CIDs autorizados, a potência é aqui! Segura a saia! Vai no sucesso! E o rei da canetada! Rodrigo Silva, a pegada do forró! Rodrigo assim! A minha banda estourou, focando pisadinha O rei tá estourado, dançando com a novinha A minha banda estourou, focando pisadinha O rei tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega, é sucesso garantido Vem e pega a novinha e vai falando nos ouvidos Quando ele chega, é sucesso garantido Vem e pega a novinha e vai falando nos ouvidos Tu tá querendo novinha? Eu quero sim! Quer tomar uma novinha? Eu quero sim! Quer namorar novinha? Eu quero sim! Cê tá querendo a chibata do vei Chibata do vei A novinha tá querendo a chibata do vei A novinha tá querendo a chibata do vei Olha o sucesso Isso é Rodrigo Silva, vivo A minha banda estourou, tocando pisadinha O venta estourado, dançando com a novinha A minha banda estourou, tocando pisadinha O venta estourado, dançando com a novinha Onde ele chega é sucesso garantido Vem pegar novinha e vai falando nos ouvir Onde ele chega é sucesso garantido Vem pegar novinha e vai falando nos ouvir Tu tá querendo novinha? Eu quero sim Que eu tô na rua novinha? Eu quero sim Tu quer namorar novinha? Eu quero sim Cê tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, chibata do veinho A novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, chibata do veinho A novinha tá querendo ter a chibata do véi E chova pra dançar! CDs autorizados, a potência é aqui! E o telefone de sucesso é 99657625 É só chamar! Alô minha galera, não confunde não! É só uma brincadeira, é só um picolé Aqui na minha cidade é picolé, é sacolé, é geladinho Olha o sucesso! Rodrigo Silva, a pegada do forró Segura a emissão! CDs autorizados, a potência é aqui! Eu digo assim! Mas que negócio é esse que essa mulher tá vendendo? É chupa chupa, é chupa chupa Mas que negócio é esse que essa mulher tá vendendo? É chupa chupa, é chupa chupa Ela vem de longe com isopor na mão Já vai logo dizendo que não faz confusão Tem pra todo mundo É só colocar o dinheiro na mão E começa a chupar E ela vem de longe com isopor na mão Já vai logo dizendo que não faz confusão Tem pra todo mundo É só colocar o dinheiro na mão E começa a chupar Chupa chupa que chega a baba É um geladinho, mas não é de graça Puxa menino Olha o solo e mais copiado do meu Brasil É só um geladinho, é só um geladinho CDs autorizados, a potência é aqui! Gravei Juma Rodrigo Fazendo tudo ao vivo Mas que negócio é esse que essa mulher tá vendendo? É chupa chupa, é chupa chupa Mas que negócio é esse que essa mulher tá vendendo? É chupa chupa, é chupa chupa Ela vem de longe com isopor na mão Já vai logo dizendo que não faz confusão Tem pra todo mundo É só colocar o dinheiro na mão E começa a chupar Ela vem de longe com isopor na mão Já vai logo dizendo que não faz confusão Tem pra todo mundo É só colocar o dinheiro na mão E começa a chupar Chupa chupa que chega a baba Chupa chupa que chega a baba Chupa, chupa que chega a baba Será que essa mulher vai conseguir vender geladinho tudo hoje? Eu acho que vai conseguir um Rodrigo Silva, vivo! Pode gravar isso aqui que é sucesso CDs autorizados A potência é aqui Valeu sucesso E essa é nós Rodrigo Silva, a pegada do forró Calou meu patrão Jonas Fui convidado pra uma festa aqui do lado Despedida do passado, o ano novo ia chegar Cheguei na festa com uma mão Eu fui barrado, um cara desengonçado Segurança do lugar Com uma voz grossa ele já vem desafiando Se não for entrar dançando Te dou asas pra voar Depois correu e foi aumentar o som E já vem me perguntando nessa altura Que tá bom Tá bom demais Tá bom demais Tá bom demais meninas fazendo fila Pé dessa que esse rapaz Alô meu patrão Israel Foca Rodrigo Silva nos paredão de som CDs autorizados CDs autorizados A potência é aqui Fui convidado pra uma festa aqui do lado Despedida do passado, o ano novo ia chegar Cheguei na festa com uma mão Eu fui barrado, um cara desengonçado Segurança do lugar Com uma voz grossa ele já vem desafiando Se não for entrar dançando Te dou asas pra voar Depois correu e foi aumentar o som E já vem me perguntando nessa altura Que tá bom Tá, 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 tá Tá bom demais Tá, 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 tá Tá bom demais Tá, 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 tá Tá bom demais meninas fazendo fila Pé dessa que esse rapaz Tá, 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 tá Tá bom demais Tá, 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 tá Tá bom demais Tá, 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 tá Tá bom demais meninas fazendo fila Pé dessa que esse rapaz Tá bom demais Se as meninas chegarem dançando, aí tá do jeito que eu quero CIDs autorizados, a potência é aqui Alô meu parceiro Leio, lá em São Paulo, o nome da cachaça Zé Vaqueiro É hoje que eu vou lá tomar aquela cachaça Rodrigo Silva, a pegada do forró, eu digo assim Nasci, no norte de Minas Foi aqui, que conheci forró Toquei, violão e cavaco Baixo e guitarra Hoje estou no teclado Agradeço a Deus pelo dom que me deu Agradeço meus pais pela ajuda que dei Eu nasci para cantar Rodrigo Silva, viva e toca xote Toca vaneirão, forró e lambada Até o dia clarear Uou, uou E forró Só é bom Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia E tem que levantar poeira Que levantar poeira No meio do salão Oh, oh, iê, iê, iê Alô meu patrão, Arley Moreira Curtindo Rodrigo Silva Nasci, no norte de Minas E foi aqui, que conheci forró Oh, oh, oi, iê, iê, e toquei Violão e cavaco Baixo e guitarra Hoje estou nos teclado Agradeço a Deus pelo dom que me deu Agradeço meus pais pela ajuda que deu Eu nasci para cantar Rodrigo Silva vive, toca chote Toca valeirão, forró e lombar Até o dia clarear Uou, uou, e forró Só é bom se amanhecer o dia Se amanhecer o dia E tem que levantar poeira Que levantar poeira No meio do salão Manda um forte abraço a minha mãe Que tá curtindo Rodrigo Silva Segura Maria José Segura Júnior Bahia Olha o sucesso Rodrigo Silva ao vivo Rodrigo Silva, pegada do forró Gravei Jumar Rodrigues Fazendo tudo ao vivo Hoje de manhã eu acordei com o peito apertado A solidão tá me matando sem você do lado Lembrando da hora que você foi embora Tenho um sorriso no meu rosto Mas é passageiro A nossa cama, o nosso quarto Ainda tem seu cheiro O seu cheiro Liga pra suas amigas e diz que quer voltar Que quer me ver de novo e quer me reconquistar Eu sinto muito, não dá Eu já sofri demais com essa solidão Vou dar um tempo agora pro meu coração O meu coração Sei que vai me ligar pedindo pra voltar Mas não sou nenhum povo de te aceitar Eu já sofri demais com essa solidão E dessa vez não tem perdão Sei que vai me ligar pedindo pra voltar Mas não sou nenhum povo de te aceitar A vida é assim, temos que estuportar Às vezes caindo pra se levantar Isso é Rodrigo Silva ao vivo E essa é do Rodrigão Alô Divino Alves, toca o Rodrigão aí Hoje de manhã eu acordei com o peito apertado A solidão tá me matando sem você do lado Lembrando da hora que você foi embora Tem um sorriso no meu rosto, mas é passageiro A nossa cama, o nosso quarto ainda tem seu cheiro O seu cheiro Liga pra suas amigas e diz que quer voltar Que quer me ver de novo e quer me reconquistar Eu sinto muito, não dá Eu já sofri demais com essa solidão Vou dar o tempo agora pro meu coração Pro meu coração Sei que vai me ligar pedindo pra voltar Mas não sou nenhum povo de te aceitar Eu já sofri demais com essa solidão E dessa vez não tem perdão Sei que vai me ligar pedindo pra voltar Mas não sou nenhum povo de te aceitar A vida é assim, temos que suportar Às vezes caindo pra se levantar Alô meu patrão, maiús tu divulgações Segura Ademinhos Vai tocar Rodrigo sim É o Ademinhos Esse é o tio do Rodrigão Vou memorar Rodrigo Silva ao vivo Alô meu patrão Zusa Ventos Lá de Liga d'água Toca Rodrigo Silva Rodrigo Silva A pegada do forró Assim Já tem que encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história é impossível Os sete mares falam sobre nós Os cinco continentes cantam nossa canção Mas nada é maior do que eu tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou E ainda que eu perdesse a memória Eu teria um coração E ainda que essa parte da história seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois E ainda que eu perdesse a memória Eu teria um coração E ainda que essa parte da história Que essa parte da história seja solidão Que essa parte da história seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois De você Alô meu patrão Ednei do Gado Bravo Toca Rodrigo Silva no paredão de som Aquele seu olhar Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou E ainda que eu perdesse a memória E ainda que eu perdesse a memória Eu teria um coração E ainda que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois E ainda que eu perdesse a memória Eu teria um coração E ainda que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois De você Segura Jamila e Teixeira Alô meu amigo Régio Já é bom supermercado Direção Régio e Famílias Vai tocar Rodrigo Silva Rodrigo Silva Rodrigo Silva A pegada do forró Show pra gravar Mas vou apaixonar Alô meu patrão Que é a linha da P3 Essa é a moral Toca Rodrigo Silva aí Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada A minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Com essa falta de carinho Por não ter um grande amor Eu aprendi a ser sozinho E onde o vento me leva Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No batalho ou no sorriso Aconteça uma paixão Pode cantar assim ó Eu vou achar No toque do peixinho No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois eu sei vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Quer chamar pra cadastra comigo O meu patrão Breno Souza Chega mais mano velho Deixa comigo Rodrigo Silva Pensa num porrozinho gostoso É pra arrastar o pé papai Chama na bota assim Vem comigo você vem Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Um atalho, um sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar Um toque do destino Um brilho de olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois eu vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Valeu Rodrigo Silva Muito prazer cantar com você Meu brother Tamo junto Aquele abraço Toca a guitarrinha Faz o tingu-lingu-ti 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 O som da guitarrinha Faz o tingu-lingu-ti Tingu-lingu-ti Roba! Segura aí, Nelson! Rodrigo Silva A pegada do carro Assim! Fim de semana passado Tava eu naquele barzinho Tomando um uísque, conhaque E também bebendo e café De repente uma mina Sorridente disse assim Quando eu vou no show com o Rodrigão Eu gosto de ouvir a guitarra do negão Toca a guitarrinha e faz o tingu-lingu-ti 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 O som da guitarrinha Faz o tingu-lingu-ti Tingu-lingu-ti E a guitarra do Rodrigão E a guitarra do Rodrigão é a pirária Eu gosto de ouvir a guitarra do Rodrigão Toca a guitarrinha e faz o tingu-lingu-ti 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 O som da guitarrinha faz o tingu-lingu-ti 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 Aê! A guitarrinha diferenciada Sigura a emissão Vamos tocar mais um apaixonado Rodrigo Silva A pegada no morro Meu coração pirata Para tudo pela frente, mas a alma adivinha O preço que cobra da gente É, e fica sozinha Leva a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração É, é, o espelho me disse E você não mudou Sou amante do sucesso, nele eu mando, eu nunca peço Eu conto com a infância, sou dono Se é raro eu não converso, eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar Alô meu patrão Tarsis Vai curtir Rodrigo Silva lá em BH As pessoas me convencem De que a sorte me ajudou Mas pra ter cada semente Que o meu coração desejou É, o espelho me disse Que você não mudou Sou amante do sucesso E nele eu mando eu nunca penso Eu concluo que a infância sonhou Se é raro eu não converso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar Grava aí meu patrão Jumar Rodrigues Gravando o sucesso Do Rodrigo Silva Vou gravar mais uma Essa aqui é pra galera curtir dançar Música nova Chama, chama Rodrigo Silva Pegada do forró Não vou pra vaquejada É pra me divertir Não monto em cavalo Mas vou assistir Derruba boi na faixa Não é mole não Pra derrubar o moito Aqueles tem que ser pião Aham Na vaquejada é bom Na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa O batisteiro é bem atrás Na vaquejada é bom Na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa O batisteiro é bem atrás Quando ele chega Levanta a poeira No meio do povão Quando ele corre Levanta a poeira Mas não é mole não Na vaquejada é bom Na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa O batisteiro é bem atrás Na vaquejada é bom Na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa O batisteiro é bem atrás Eu vou pra vaquejada pra me divertir O mundo é cavalo, mas vou assistir Derruba o boi na faixa, não é mole não Pra derrubar o boi daqueles tem que ser pião Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteira vem de trás Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteira vem de trás Quando ele chega, levanta a poeira No meio do povão Quando ele corre, levanta a poeira Mas não é mole não Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteira vem de trás Na vaquejada é bom, na vaquejada é bom demais Derruba o boi na faixa, o batisteira vem de trás Aqui ao vivo é ao vivo, grava tudo aí meu patrão Jumar Rodrigues Alô meu parceiro Divino Aus, toca Rodrigo Silva no paredão de som Olha o sucesso! Rodrigo Silva, a pegada do forró Amigo assim, tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor em meu rádio Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não tenho vergonha em dizer E o desejo que eu tô de você O meu colinho, que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho, que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Quero chamar meu patrão Jumar Rodrigues Pra fazer assim comigo Uh, chega mais mano véi Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho, que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho, que é tua sentada Então senta danada Então senta danada É Gilmar Rodrigues e Rodrigo Silva ao vivo Valeu meu patrão Rodrigo Silva Chama Chega mais um apaixonado Alô meu patrão Reg Supermercado Jaiban Direção Regi Família É o melhor preço da região Assim E quando o seu olhar cruzou comigo, olha Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi ló Me entreguei no ló Quero ser seu ló Quero ter você Até amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou comigo, olha Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o amor Fiz o charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi ló Quando eu vi foi ló Me entreguei no ló Quero saber cantar Quero saber cantar Quero ter você Até amanhecer O clima que rolou O clima que rolou Foi cena de amor Segura Segura Joaquim Sussarana É o rei da caretada Puxa Júnior Bahia Segura Emerson Este é o Rodrigão, papai É o Rodrigão No meu casamento Somos nós Somos nós committees AmAudio Comun teach Ao Seu Até amanhecer Seu Ilcan E aí 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 E aí